Mais um vídeo, pessoal, com tantos produtos ótimos que já vamos começar pelo primeiro, que é essa maravilha de cozinha completa Atena 2. São quatro peças modulares separadas, vai esse armário e aquele balcão ali perto da janela, tá vendo? E ainda que no vídeo tem mais cozinhas, olha essa cozinha de canto perfeita, armários de diferentes faixas de preços, ainda aqui no vídeo. Essa aqui, pessoal, ficou realmente linda nessa cor esverdeada e tá por R$ 1.432,30, podendo parcelar em até R$ 1.12, de R$ 1.19,36. E olha o tanto de coisa legal que ainda vamos ver nesse vídeo, pessoal. Eu achei tudo lá no Magazine Luiza e o produto que você tá procurando pode estar aqui nesse catálogo em oferta com desconto. Tem cama casal de madeira maciça, sofá, poltrona, vários tamanhos de guarda-roupa em promoção, buffet aparador, tem até celular lançamento da Samsung, cômoda. Então agora apenas relaxe e não pula nenhuma parte do vídeo pra gente conferir tudo junto, tá bom? Olha que lindo ficou esse conjunto jogo de xícaras de café e chá de 120ml, pessoal, cada uma em porcelana decorada com a palavra amor, tá vendo? Tem ali a palavra amor, o símbolozinho do coração, ótima opção, inclusive, de presentear alguém. São seis peças por apenas R$ 54,90. Perfeito! Ficou muito delicado, né, gente? Esse conjunto sala de jantar modelo industrial Aurora com tampo e MDF vai à mesa com esses dois bancos da Simol Móveis. Gente, por R$ 653,59 pra quem pagar a vista e parcelando, isso é por R$ 726,20. Mas daqui a pouco, olha só, tem esse lindo conjunto aqui com seis cadeiras, ainda aqui no vídeo. Olha só pra quem adora esse estilo mais clássico, né, gente? Gente, que lindo e aparentemente de muita qualidade ficou esse balcão de cozinha para pia de 1,20m, tá? A gente já vai ver por dentro. Ele vai com duas portas e quatro gavetas ali no canto, tá vendo? Lindo! Olha os pés, pessoal, que perfeitos! Gente, a vista por R$ 596,75. Vamos ver logo por dentro? Tá aí, pessoal, realmente perfeito, é de madeira de pinos. E olha só, pra quem parcelar, sai por R$ 663,00. Primeira oferta de guarda-roupa aqui no vídeo, daqui a pouco tem muito mais. Esse é o guarda-roupa tamanho casal, com seis portas e duas gavetas. Gente, estilo Nogueira, daquela marca Capsberg, que só faz móveis ótimos e bonitos. Vamos ver por dentro. Até que ele é muito bem dividido, pessoal, tá vendo? Olha só quantos cabideiros, ali as gavetas no meio, várias prateleiras. Tá lindo, realmente, também nessa cor. A vista por R$ 773,14 e parcelando, sai por R$ 899,00. Mas daqui a pouco, olha só, tem outros estilos de guarda-roupa. Tem bem mais barato, tá? E também guarda-roupa bem grande, ainda aqui no vídeo. Fica aí pra gente ver tudo junto. Gente, esse buffet aparador já vai com espelho. Mas antes de ver por dentro, já deu pra perceber que esse é mais um vídeo incrível, que merece o seu like, né? Então aproveita e curte o vídeo e se inscreve no canal, pois o Dia das Mães vem aí e eu vou estar sempre trazendo aqui opções de promoções aqui no canal, tá bom? E bom, pessoal, ficou realmente perfeito. Ele tem aí as três portas na parte de baixo, essa combinação de cores linda. E olha, com esse espelho vai ficar uma peça muito linda em qualquer sala. Ele tá à vista por R$ 599,00 e parcelando, sai por R$ 665,56. Olha só, pessoal, esse varal de roupas de chão vertical com três andares, ele é dobrável, portátil e de aço galvanizado. Todo mundo que tem, recomenda, porque ele realmente é muito legal. À vista por R$ 135,70, um bom valor, tá? Parcelando, sai por R$ 139,90. Agora, olha que perfeito, pessoal, olha que delicado e que lindo ficou esse design, né? Desse balcão para cooktop Nápoles, com uma porta e também uma gaveta. Tem aquele espaço ali para colocar o forno elétrico ou micro-ondas. Gente, tá realmente lindo. Vai também com prateleiras. À vista por R$ 377,11. Parcelando, sai por R$ 409,90. Olha só, mais um armário de cozinha. Tá muito lindo, pessoal, bem mais barato, um ótimo valor. É o armário de cozinha compacta Florença, com quatro portas e três gavetas aqui no canto, tá vendo? Embaixo do micro-ondas. Gente, são quatro prateleiras. Vamos ver por dentro. Até que ele tem um bom espaço. Gente, ficou lindo também nessa combinação de cores. Da Incorplac, por R$ 672,23 à vista. Parcelando, sai por R$ 781,60. Tem mais cozinha daqui a pouco. Nossa, que maravilha ficou esse modelo de cama casal, pessoal. Modelo beauty, em madeira maciça, com dois gavetões ali na lateral. Muito útil, muito legal, na cor amêndoa. Pessoal, a vista por R$ 1.477,80, uma cama de muita qualidade. Parcelando, sai por R$ 1.642. Pra quem preferir, daqui a pouco tem outra cama também, cama em um casal. Dessa vez, em madeira maciça, sucupira, pessoal, ainda aqui no vídeo. E olha, gente, pra quem ainda não tem mesinha de centro pra colocar na sala, pode experimentar ter uma, porque deixa o ambiente muito mais lindo. Esse modelo aqui é o modelo Onix, com pés em madeira maciça e tampa em MDF. Gente, tá lindo esse modelo, né? Tem mesa em cima e mesa embaixo, tá vendo? Por apenas R$ 211,60, pode pagar em até 3, de R$ 70,55. Pra quem preferir, pessoal, tem também na cor toda em preto, tá vendo? E você vai comprar a cor que mais combina aí com os seus móveis da sala. Ficou linda. Ótima opção de sofá cama, modelo maite. Gente, ele tem 1,80m de largura, 3 lugares, todo em tecido suede preto. Vamos ver como ele fica transformado todo em cama? Olha só, pessoal, ele fica assim, todo esticado. E aparentemente, gente, é bem acolchoado, tá vendo? Muito legal, avista por R$ 695,92 e parcelando, sai por R$ 870. Ótima opção pra quem não tem sofá e não tem muito espaço. E daqui a pouco tem um kit com duas poltronas Stella. Olha que modelo lindo, gente, ainda aqui no vídeo. Atendendo aos pedidos dos comentários, lembrando, deixa aí nos comentários o produto que você quer que eu pesquise, porque o Dia das Mães tá chegando, já tá na hora da gente começar a ver as promoções. Gente, essa sapateira modelo Retro ficou linda e ela vai com o espelho na frente, tá vendo? Chega de deixar os sapatos espalhados pela casa. Basta uma sapateira simples e essa tá muito legal por um bom valor, R$ 223,70 a vista e parcelando, sai por R$ 248,55. Oferta pessoal dessa chaleira em aço inox de qualidade com 2,5 litros de capacidade. Gente, ela é compatível com todo tipo de fogão, inclusive com aquele fogão cerâmico de indução, tá vendo aí na imagem? Pode usar em qualquer tipo de fogão, ela tá muito linda. Olha só, pessoal, também pediram nos comentários, eu tô sempre lendo e procurando as ofertas. Uma hora a sua promoção vai aparecer, tá bom? Quando tiver oferta eu trago. Essa é a Torre Quente Atlas. São duas portas lá embaixo, tá vendo? E uma lá em cima. Vamos ver por dentro já já. Ela tem uns nichos ali pra colocar o forno micro-ondas e o forno elétrico. E tá linda, tem uma adega lá em cima, tá vendo? Pra quem aí precisa de um espaço a mais pra guardar mais louças, né? A vista por R$ 331,49, parcelando, isso é por R$ 368,62. Agora, pra facilitar a organização, lá na lavanderia, gente, esse armário é uma peça perfeita, porque tem tudo em um só. É o armário utilitário multiuso com duas portas de correia, tá vendo? Além disso, são quatro prateleiras e tem uns ganchinhos ali na lateral, tá vendo? Além disso, você também pode utilizar ele como sapateira, guardar aí seus calçados, materiais de costura, ele é muito legal. A vista por R$ 331,99, parcelando, sai por R$ 377,00. Linda, olha a delicadeza dessa peça, pessoal. É uma mini cômoda Eco 100% MDF com três gavetas, bordas curvas e estilo off-white. Além disso, você pode utilizar como mesinha de cabeceira. Gente, ela tá perfeita, né? A vista por R$ 386,10, parcelando, sai por R$ 429,00. É por isso que eu já te falei que esse vídeo tem um produto mais maravilhoso do que o outro e com certeza merece o seu like, né, gente? Então não esquece, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque o mês de abril vem muita coisa boa que eu vou pesquisar aqui pra vocês. Também pediram nos comentários pra eu pesquisar por uma ilha gourmet. Essa aqui é uma ótima bancada gourmet, ilha de cozinha de Itália, com duas prateleiras e vai com esse tampo, pessoal. Na cor cinza, por R$ 437,58, pode pagar em até R$ 8,00. De R$ 54,70. Aqui está a promoção do modelo Samsung. Gente, um ótimo valor, tá? É o smartphone Samsung Galaxy A04S. Lindo nessa cor verde, pessoal. Ele tem a tela gigante de 6.5 polegadas. Completo, gente. Tem tudo. Por R$ 809,00 à vista e parcelando, sai por R$ 899,00. Mais um armário de cozinha. Dessa vez, armário de aço, pessoal. É a cozinha compacta Firenze, da Color Mac. Vai com balcão. São seis portas. E veja que tem portas de vidro lá em cima. Ele está lindo, gente. Duas gavetas aqui no canto, tá vendo? Por R$ 854,99 à vista. Parcelando, sai por R$ 899,99. Olha que opção ótima de guarda-roupa tamanho casal e por um bom valor, pessoal. Ele está bem dividido, tá vendo? Tem espelho ali nas portas da frente do meio. Na cor de baunilha, são dez portas no total. Quatro gavetas. Vamos ver por dentro? Até que ele também está em um ótimo espaço, gente. Cabideiros, prateleiras, vários nichos. A vista por R$ 689,90, repetindo, um bom valor. E parcelando, sai por R$ 749,90. Daqui a pouco ainda tem um guarda-roupa todo espelhado, bem grande ainda aqui no vídeo. Agora, olha que sonho ter aí no banheiro esse gabinete, gente. Que lindo. É o conjunto armário para banheiro areso, elegante, todo em MDF. Vai sem a cuba, tá bom? Mas o resto aí, tudo que está na imagem, vai com ele. Gente, da Móveis Market, por R$ 737,10 à vista. Ele está lindo, completo, vários nichos. Parcelando, sai por R$ 819,00. Agora, falando em beleza, olha o estilo desse rack com painel, pessoal. Todo simulando ali um mármore. Tem detalhes ali em dourado, lembrando ouro. Gente, está perfeito. Suporta a TV de até 65 polegadas, ou seja, aguenta bastante peso. E tem duas portas de correr lá embaixo. Ele está simplesmente lindo. Olha o estilo dos pés em estilo retrô, pessoal. A vista por R$ 468,49, parcelando, sai por R$ 520,54. Para quem está procurando por muito requinte e qualidade, olha só que espetacular esse conjunto mesa de jantar retangular com essas seis cadeiras. Todas acolchoadas. O tampo é de MDF com vidro. Gente da Capsberg, está perfeito. Não tem nem o que falar desse conjunto. Por R$ 2.537,00 à vista. E parcelando, sai por R$ 2.699,99. Muito legal e muito útil, pessoal. Encontrei essa estante porto para livros. Ela é feita de aço e MDP, no estilo industrial, com design todo moderno. E são cinco prateleiras no modelo fosco. Gente, por R$ 357,79, pode pagar até seis vezes, de R$ 59,60. E mais uma ótima opção de cômoda, dessa vez bem maior. Gente, ela tem aquelas duas portas ali do lado. A gente já vai ver como é o espaço ali dentro. Ela está muito linda nessa combinação de cores. É o modelo Texas, com prateleiras. Cinco gavetas no total, bem grande. E aquelas duas portas. Esse estilo de cor está perfeito. Vamos ver por dentro. Aí, pessoal, você consegue ver aí as prateleiras. Está muito legal. Por R$ 478,30 para quem pagar à vista. E para parcelar, ela sai por R$ 519,90. Mais um item para a cozinha multiuso, pessoal. Para ajudar na organização. Ele está todo bem divididozinho, está vendo? É o balcão fruteira multiuso para forno e microondas. Também vai ali com uma portinha lá embaixo e aqueles cestos para você utilizar como fruteira. Gente, então ele está lindo, né? A vista é por R$ 222,30. E parcelando, isso é por R$ 247,00. Olha só que luxo, que apaixonante o estilo dessas poltronas. Essa oferta é um kit com duas poltronas dessa aí, pessoal, modelo Stella. Todo em tecido corano, na cor de nozes, com linho. As chapas de MDF e pés palito natural. Pessoal, simplesmente perfeita, né? Muito linda por R$ 975,10 à vista. Olha só todo o estilo ali nas costas da poltrona, como ficou linda essa combinação de cores. E parcelando, o kit com duas poltronas sai por R$ 1.059,89. Mais um item muito lindo e muito legal é esse jogo de seis taças transparentes para sorvete e sobremesa, com desenho e relevo em todo o corpo da taça, pessoal. Deixou muito chique, né? Aí o estilo. Cada taça com 200ml. São seis peças por R$ 98,99 para quem pagar a vista. E parcelando, é por R$ 109,99. Tá lindo! Mais uma cama. Como eu falei, essa aqui é a cama tamanho casal, de madeira maciça sucupira, pessoal. Já vai ali com aquela cabeceira e madeira lisa envernizada. Gente, por R$ 695,00, pode pagar até 10 vezes, de R$ 69,50. Nossa, pessoal, uma peça mais linda do que a outra. Olha essa cristaleira, gente! É o modelo liso, com portas de vidro e quatro prateleiras com pés de madeira maciça. Olha o estilo dos pés, pessoal. Que lindo, né? E ali embaixo tem duas portinhas, tá vendo? Para guardar outros materiais. Você pode guardar aí as suas louças. Também jogo de cama, muito linda. Por R$ 813,99 à vista. E parcelando, você é por R$ 924,99. Agora esse guarda-roupa casal, pessoal, modelo Moscou, tá espetacular, gente! Olha só essas duas portas de correr muito grandes, com espelho, que fica muito legal. A gente já vai ver por dentro. Ele tem seis gavetas e é todo em MDF, né, gente? Muito importante isso, todo em MDF. Por dentro, olha só. Ele até que é muito bem dividido, claro, né? Lá em cima, um maleiro muito grande, vários cabideiros, prateleiras, nicho lá embaixo para você colocar os calçados. A vista é por R$ 2.184,90. E parcelando, isso é por R$ 2.999,90. Aqui está a cozinha de canto, pessoal. Linda, completa, muito luxuosa. Gente, que cozinha espetacular! É a cozinha completa Fidelità Berlin. 16 portas, gente! Haja coisa para guardar dentro dessa cozinha. São quatro gavetas. O nicho ali do micro-ondas. Vamos ver por dentro? Aí, pessoal, bastante espaço. Realmente, haja coisa para guardar nela. Por R$ 2.799,00, pode pagar em até 10 vezes, de R$ 279,90. Tem mais dois vídeos aí na sua tela para você clicar e continuar conferindo outros achados de produtos de outras lojas. E eu agradeço a todo mundo que deixou o like nesse vídeo e se inscreveu no canal. Grande abraço, pessoal, e tchau!